Olha só quanta coisa eu tenho que levar em consideração quando eu vou montar minha planilha de treino. Quando eu estou pensando em seleção dos exercícios. Eu tenho que pensar no objetivo do meu cliente, na experiência do meu aluno, na divisão de treino, na disponibilidade que eu tenho de equipamento, se eu vou escolher exercícios unilaterais ou bilaterais, o número de exercícios por sessão de treino, a variação dos exercícios e o tempo disponível que o meu aluno tem. Ou seja, é fácil montar uma planilha de treino? Não. Olha quanta coisa influencia na hora que eu vou selecionar o exercício. Fora que eu tenho que pensar na técnica, no número de articulações, nos músculos-alvo. Eu tenho que pensar nos músculos. Se eu vou trabalhar os músculos estabilizadores, eu tenho que pensar nos equipamentos. Ou seja, olha como dá muito trabalho montar uma planilha de treino. Isso que eu estou discutindo hoje é só seleção de exercícios. Estou discutindo mais nada. Só isso. Eu tenho que pensar nos músculos. Eu tenho que pensar nos músculos. O que é isso?